Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês tenham. Hoje estou aqui pra gravar um vídeo muito, 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 muito legal pra vocês. Na verdade eu já gravei e já editei sobre eu pintando meu cabelo, tá? Que eu pintei meu gabelo meu cabelo no domingo ou no sábado, não me lembro. E de lilás, como vocês podem ver aqui, ó já desbotou um pouco, tá? Eu pintei ele com a violeta genciana que é aquele liquidinho que você encontra em qualquer farmácia com creme e ficou desse jeito. Eu vou comprar tinta porque o violeta não dura muito tempo ele esbota bem rápido. Espero que vocês gostem do vídeo, eu mostrei um pouquinho de como eu fiz e eu recomendo mesmo porque ficou de um jeito que eu queria mesmo queria um pouco desbotado, um pouco diferentão e ficou exatamente do jeito que eu queria ali lá. Então é muito legal e é bem fácil de pintar, caso você saiba que se você não souber, peça ajuda, ó mas eu fiz em casa mesmo minha mãe descoloriu meu padrasto descoloriu e minha mãe pintou e ficou assim, tá? e é isso! Tchau! 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 Pó, eu vou ter que comprar mais Ai que legal, agora tô esperando Com essa camiseta super linda A Lili também fez E é isso Eu já pintei É da primeira vez que eu pintei, que às vezes Na primeira vez que pintou, que foi a minha mãe Ela pintou, fez uma meleca e ficou um pouco manchada Da minha irmã, mas já arrumou E o meu tá maravilhoso, gente, tá maravilhoso Eu amei, 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 vou mostrar aqui pra vocês Ele ficou assim, ó Tá, tá muito lindo Então eu recomendo pra vocês Tá, eu vou tirar umas fotos Pra ver se fica melhor E eu coloco aí no vídeo pra vocês verem E um beijo